Este livro, eu diria que é uma pedrada no charco, porque é um livro que traz a história dos negros, parte da história dos negros, porque eram negros, obviamente, privilegiados, negros, portanto, jornalistas, estudantes, mas é muito importante trazer essa história porque desconstrói o mito de que os negros estão em Portugal por causa da descolonização, whatever it means. Portanto, é preciso dizer que os negros não estão em Portugal depois das independências, estão primeiro desde o século XV e em segundo lugar no século XIX, no século XX, tiveram uma participação muito importante na construção da inteligência deste país. Daí a importância deste livro. Não é o primeiro livro, obviamente, que fala disso, mas é o primeiro livro que fala disso numa perspectiva da construção de uma narrativa dos negros em Portugal. Ainda não é o primeiro livro, mas é o primeiro livro que fala disso.